Depois vou-me falar sobre a minha TBR para Outubro. Outubro é um mês, ou um dos poucos meses do ano em que eu tenho leituras um bocadinho mais temáticas. E este ano então escolhi ser mesmo muito temáticas. E quando digo temáticas é porque vou focar-me em leituras de horror e também em livros da época vitoriana. Nunca é dizer que neste caso todas façam crossover, ou seja, que sejam de horror e vitorianas também, mas em alguns casos até isso acontece. E porquê que eu escolho este ser um mês mais temático? Bem, não só pelo Halloween, obviamente, mas também porque há um projeto criado por três booktubers internacionais Quero que o desafio é ler livros da época vitoriana durante o mês de Outubro. Mas eu não estou a participar no projeto delas, mas é um projeto que eu já sigo há bastante tempo e gosto de ouvi-las a falar sobre livros vitorianos. Eu deixo depois na descrição o nome do projeto e os links para três e não, acho que elas são quatro. Bem, não interessa-me. Eu deixo desta descrição se algum de vocês estiver interessado em saber mais sobre esse projeto. E aqui atrás já tenho os livros que quero ler. Eu ainda não sei se vou pegar agora na última semana de setembro na Serpente do Essex, mas a minha ideia, se não terminar em setembro, é ler o livro em Outubro. Não é um livro vitoriano, mas há-se, porque é um livro contemporâneo, que foi escrito há pouco tempo, há uns anos, mas passa-se na época vitoriana. Confuso, é um bocadinho, mas por essa mesma razão é que eu não importo de ir ler apenas agora, só em Outubro, porque ele tem alguns elementos góticos e acho que assenta muito bem com a literatura da época vitoriana. Um livro que faz um crossover, que é o Ghost Stories, do M.R. James. É um livro de contos, contos de fantasmas, e é um livro que... Eu não sei se os contos são... Meu Deus, que letrinha. É daqueles livros que têm assim uma letrinha para lá de mim, não é? Eu acho que o autor viveu durante a época vitoriana, mas o livro, ou esta seleção, só foi publicada como um todo já nos anos 30, salvo erro. Mas, portanto, não sei até que ponto é que alguns destes contos são vitorianos ou não, ou se é um romper com aquilo que eram as histórias de fantasmas até à altura e se é algo completamente diferente e moderno para a época em que foi escrita. Não sei, vou descobrir à medida que estiver a ler. Depois, um outro livro que eu comecei a ler este ano, e eu acho que o mês de Outubro era um ótimo mês para acabar este livro, é o Great Expectations, do Charles Dickens, que é um autor da época vitoriana. É um clássico. Eu conheço a história porque havia a adaptação da BBC, ou pelo menos parte da adaptação da BBC. Eu acho que foi o último episódio, que é assim, logo para estragar tudo, mas pronto. Ou não. E eu estou curiosa para continuar a ler, eu li a primeira parte do livro, portanto, agora é continuar. Este livro também é audiobook, portanto, também ajuda. O próximo livro, não tenho certeza de ser um livro de horror, mas ele faz parte de uma coleção da Penguin que se chama Penguin Essentials. É o I'm the King of the Castle, de Susan Hill. A Susan Hill foi quem escreveu The Woman in Black, que é uma história de fantasmas. Muito interessante. Se conhecem o filme, é diferente do filme. Lá está, é o outro, que sofre do mesmo mal das letras minúsculas. Mas parece-me que vai ser interessante. Eu sei que li há pouco tempo o primeiro capítulo e que fiquei um bocado fascinada pelo livro. E acho que vai ser interessante. Vai ser sobre uma criança e como ela vai... Eu acho que ela vai criar alguns momentos de horror. Ou, pelo menos, terrorizantes para outra criança. Uma maneira de subjugar o outro. Eu acho que isso vai ser interessante. Este eu não tenho a certeza se vou ler. Vai aprender se me apetecer ou não. Que é o The Night Eternal, que é o terceiro livro da trilogia... The Strain, do Guilherme del Toro e Chuck Hogan. Eu já li os outros dois livros nos últimos anos. E tinha pensado guardar este livro para esta altura. Mas não sei se me vai apetecer ler este livro ou não. Eu tenho curiosidade em saber como é que esta trilogia acaba. Mas também não sei sequer que ela acabe já. Portanto, estou na dúvida se vou ler o livro ou não. Depois tenho o Salem's Lot, que é a leitura de outubro e novembro das leituras do Stephen King. Não sei muita coisa sobre este livro, a não ser que tenha vampiros. E que, de certa maneira, é um reconto do livro Drácula. Ou é muito inspirado pelo Drácula. É a única coisa que eu sei. É mais um livro de Stephen King. É um dos clássicos do Stephen King. E estou com muita curiosidade em ler. Não vou conseguir comparar com o Drácula, porque ainda não li o Drácula. Ainda pensei pôr nesta TBR o Drácula, mas eu disse logo para com os meus botões, não. Ainda não é este ano que eu vou ler o Drácula. Depois a seguir tenho o Psycho, do Robert Blotch. O primeiro livro de uma série que inspirou o filme, que tenho imensa, imensa curiosidade para ler. O livro é super, 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 super fininho. Eu acho que vai ser uma leitura agradável. E, por último, tenho o segundo volume de uma coleção que está a sair pela saída de emergência. Eu não sei se a coleção já está terminada. Existem, até agora, pelo menos, seis livros. E é uma coleção em que a obra do Lovecraft foi traduzida, finalmente, para português. E eu gosto imenso. Eu já li o primeiro volume e gostei bastante da maneira como estes livros estão editados. E estou muito curiosa em continuar e continuar a explorar os melhores contos de Howard Phillips Lovecraft. Acho que o português escolhido está muito à época em que os contos foram escritos. E eu acho isso algo que é interessante. E outra coisa que é interessante é que, como isto é um projeto de tradução, a maioria dos contos estão traduzidos por pessoas diferentes. Exatamente. Quase cada um dos contos que aparece no livro é traduzido por uma pessoa diferente. No entanto, como isto é um projeto coordenado por uma pessoa, existe algum sentido de continuidade e de parecença. Uma outra coisa fantástica nestas edições é que cada um dos contos tem uma pequena introdução que cria ali um ambiente muito, muito bom à volta do conto e eu gosto disso, gosto imenso disso. Portanto, é algo para começar a ler. Não sei se isso irei terminar, mas eu com livros de contos não tenho problemas nenhum em começar agora e terminar mais tarde. Seja que esse mais tarde, seja daqui a um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano, dois anos, whatever. Este não quero demorar muito porque tenho ali outros livros para continuar a ler do Lovecraft, mas se for alguma razão não continuar a ler, não há problema nenhum. Estes são os livros que eu espero ler durante o mês de Outubro. Não sei se vai haver projetos, acho que iria haver uma leitura ou um projeto qualquer mais relacionado com leituras de horror, mas não sei se vai... Quando é que vai sair? Quando eu estou a gravar ainda não ouvi mais nada. Mas sei que uma das coisas que vai acontecer vai haver uma leitura do It, do Stephen King, que eu acho que é fantástico porque finalmente foi traduzido para português. Portanto, se quiserem a oportunidade de ler com outras pessoas acho que é uma ótima ideia. Eu já li o livro, nesta altura não o vou reler. Quero-me focar noutras obras do Stephen King. Mas eu acho que isso vai acontecer. Sejam atentos ao canal da Elsa e que eu também posso deixar o link aí em baixo, onde ela irá anunciar essas coisas todas. Por hoje é tudo e até ao próximo vídeo.